Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tales aqui do canal Vou Descobrir Todos os dias tem vídeo novo, hein? Bora se inscrever, já dá uma olhada aqui, ó, tem bastante vídeo Toda hora eu tô subindo vídeo novo, beleza? Hoje nós vamos descobrir quanto ganha o maior canal do YouTube aqui do Brasil Que é o Conde Zila, canal do Conde Zila Muito bom esse canal, duvido que você ainda não viu um vídeo deles, tem muito vídeo que eles produzem, né, de música e tal Muito bom esse canal, já vou começar aqui me inscrevendo, tá? Eu sempre gosto de me inscrever nos canais que eu faço aqui os vídeos E eu sempre gosto de dar, antes de ver quanto que eles ganham por mês, dá uma olhada no canal Então vamos lá, ele tem 65 milhões de inscritos, ele tem quase mais de 20 milhões a mais que o segundo lugar, né? Muito inscritos Ele é verificado, né? Esqueci de falar Na descrição ele fala Somos o maior canal de funk do mundo Essa aqui eu não sabia Com muita alegria trabalhamos para você encontrar aqui e curtir as maiores hits de funk que estão Nos topos das paradas de sucesso de todo o Brasil, estourado em todas as favelas Aqui tem os contratos deles Aqui nas estatísticas fala que eles entraram em março, 21 de março de 2012 Então já está quase fazendo 10 anos E que eles têm 35 mil, mil não, desculpa 35 bilhões de visualizações, 856 milhões 121 mil, 476 Rapaz, quase esperando 36 bilhões de visualizações É muito, né? Está explicado por que que é o canal primeiro do Brasil, né? Com mais visualizações Vamos dar uma olhadinha nos vídeos deles? Eu sempre gosto de dar uma olhadinha nos recentes O mais recente faz um dia Chama Pijama Já está com 21 mil de visualizações O segundo Há dois dias está com 52 mil Muito bom, né gente? Vamos dar uma olhada Eu gosto sempre de ver o mais famoso O mais popular Rapaz 1.6 bilhão De visualização Muita MC FIOT Bum, bum, tam, tam Ah, bem legal, hein? 1.6 bilhões Rapaz Está até escrito aqui na capa Aqui, ó 1.1 bilhão É muita 700 milhões Muito views E eu gosto também de ver o vídeo mais antigo O primeiro vídeo que ele postou aqui no canal dele Quando começou Foi há 9 anos Tem 2 milhões de visualizações E foi do Nego Blue É o Fluxo Antiga também é assim Bem legal o canal deles Vamos Vamos descobrir agora Quanto que eles estão faturando por mês com esse canal aqui Vamos lá Então o canal do Condizilla tem Nota A menos Muito boa São raros os canais que eu vi até hoje Que tem nota A Ele teve um aumento de 100k 100 mil seguidores nos últimos 30 dias Se mantém estável Está ganhando essa média De todo mês É Olha o ranking dele aqui Ranking 1 do Brasil É 120 milhões de visualizações nos últimos 30 dias Deu uma caidinha aqui Mas não é muita visualização Vamos jogar no calculador isso aqui 120 milhões 0,22 120 milhões 0,22 mil A gente sempre divide por mil Em todos os vídeos Gostaria até que vocês assistissem os outros Para vocês verem quanto ganham os outros youtubers A gente divide por mil Porque o YouTube paga cada mil visualizações Paga em média 1 dólar Provavelmente paga muito mais de 2 dólares Para esse canal aqui Mas a gente faz uma média de 1 dólar Para saber quanto que é o mínimo que ele ganha Então ele ganha 120 mil dólares por mês Só com esse canal 120 mil dólares A gente vai descobrir agora quanto está o dólar O dólar está 5,30 Hoje é dia 31 de janeiro de 2022 Então O dólar está 5,30 hoje Então a gente multiplica por 5,30 Opa Quase que eu apertei errado Vai dar um total de 636.116 reais Muito legal, né? Um valor muito bom Imagina ganhar todos os meses aqui Mais ou menos E isso deve ser o dobro, gente Provavelmente é o dobro Deve dar mais de 1 milhão por mês Com esse canal dele Muito legal, né? E eu gostaria agora De convidar vocês A se inscrever no meu, né? Se inscreve no meu Aqui já tem vários vídeos Beleza? Todo dia tem vídeo novo Aqui tem vídeo de Quanto ganham os youtubers Tem de curiosidades Tem de notícias do mundo E se vocês tiverem alguma dica de vídeo Que vocês queiram que a gente faça É só deixar nos comentários aí Que a gente vai fazer com certeza Muito obrigado Deixa seu like Um abraço E até mais Tchau Tchau Tchau